Fala galera, eu sou o Alex Grening Eu sou a Janaína Mercado E você está no Projeto Vida Toda Hoje vai ter receita de pãozinho low carb De micro-ondas Que fica simplesmente espetacular Você vai precisar dos seguintes ingredientes De dois ovos Uma colher de sopa De farinha de amêndoas Duas colheres de sopa de creme de ricota Alho, a gosto Sal, a gosto E orégano, a gosto E quem me acompanha lá no Manual da Cozinha Sabe que eu sou viciado em pão francês E a Janaína, né Jana Você bolou essa receita de pãozinho E eu consegui substituir Eu parei de comer pão francês por causa dessa receita Ficou muito mais nutritivo, saudável Me contem um pouquinho dessa receita pessoal Ela é uma receita mais prática de se fazer Você faz na sua casa, ela demora dois minutos Três minutos em trono Você pode tostar, você pode colocar Qualquer tipo de recheio, você pode fazer hamburguinho Lanchinho, pode fazer para o criante também Crianças que tem intolerância É importante Porque elas podem comer também à vontade Ela é uma receita low carb Ela é uma receita low carb Ela não vai farinha de refinadas Ela vai farinha de amêndoas Que tem uma nutrição também muito boa É bom para variar Não quer dizer que você precisa isentar pão normal da sua vida Sim, é para variar um pouquinho É para fazer como um pão diferente Exatamente Você pode variar É legal para quem está fazendo uma dieta Para um plano alimentar de emagrecimento E ter variedades Para não comer sempre a mesma coisa Então vamos fazer o seguinte Você vai ensinar o pãozinho E eu vou ensinar o acompanhamento para esse pãozinho Que eu gosto muito, certo? Então vamos lá Vem de pertinho Acompanhe como fazer esse pãozinho Vou começar colocando os ovos aqui Num potinho de vidro Para o micro-olvo Passa o ovo também Você tem a nossa... Eu vou colocar aqui a farinha de arroz Creme de ricota Um pouquinho do alho Uma pitada do orégano A gosto Uma pitada de sal Também Agora vamos bater com o gato Até que fique homogêneo E vocês podem não acreditar Mas é só isso Está praticamente pronto o seu pãozinho E agora é o seguinte É micro-ondas, né? Potinho próprio com o micro-ondas Que você falou Exato Pode ser de plástico também Mas aqueles que você vai ser apropriado Dá micro-ondas Certo E por quanto tempo você pretende levar lá? Eu levo micro-ondas Potenciaram por três minutos Três minutinhos sem parar E não precisa tirar Tipo, tira ali um minuto Põe de novo Sem parar Não Se ele ficar um pouco cru embaixo Dependendo do seu micro-ondas Esse tempo pode mudar, né? Pode diferenciar Mas se você preferir Você vira ele E deixa mais um minutinho Vamos lá então E a gente já mostra pra vocês Como é que fica Jana, ficou mais ou menos Uns três minutos? Exatamente Três minutos Eu ia estar quente Mas ó Está prontinho Agora eu vou desenformar E cortar ele Olha, ele sai facilmente Você nem untou Nem nada, né? Não, vai Não precisa Embaixo Ele fica branquinho assim Aí eu vou cortar ele aqui no meio Dá pra vocês verem como Uau Olha que bonitinho O pãozinho Pessoal Esse daí Que eu venho comendo sempre Olha lá Então nós vamos fazer o que primeiro? Você quer que eu faça o recheio Ou você já quer começar tostando na frigideira? Como esse é um recheio frio Então a gente já posta o pãozinho Pra comer ele com o recheio depois Se fosse um recheio tipo Fazer um misto quente Ou rechear com parmesão Tomate Fazer tipo um recheio de pizza Aí você já recheia E já leva pra tostar Já faria tudo junto então Tudo junto Mas começar frio E depois separado Lembrando que tostar também é opcional Se a pessoa quiser comer Se quiser comer assim Não quiser sujar a frigideira Já come assim mesmo Fica uma delícia Já tá pronto Já podia comer Fazer de petisco Então vamos lá Vamos começar tostando aqui Então precisa de alguma coisa aqui? Não porque a minha frigideira é a de direito A sua não for Aí você tem que untar ela Com azeite Com azeite Com azeite Com azeite Então vamos lá Aqui pessoal Na nossa frigideira Ela foi aquecida por um minuto Então coloca aqui E tá pronto Não é só deixar Exatamente Fogo embaixo E fecha E ela vai ficar douradinha E vai ter um misto de queimar seu tom E eu vou ensinar como combinado Eu falei que eu ia fazer um acompanhamento Então vamos bem de pertinho Que eu vou mostrar pra vocês Como que faz isso Então aqui na minha tigelinha Pessoal Eu vou começar colocando Duas latas de atum sólido Vamos colocar também Um potinho de creme de ricota Uma cebola média picadinha E salsinha e cebolinha a gosto Agora é só misturar aqui Delicadamente Neste momento aqui pessoal Se você não é inscrito ainda no canal Já se inscreve Canal Projeto Vida Toda Muita gente me conhece do Manual da Cozinha Aqui não é o Manual da Cozinha É o Projeto Vida Toda Já se inscreve E deixa seu like nessa receita Lembrando que estamos fazendo vídeos Segunda, quarta e sexta Às 11 da manhã Galera nosso pãozinho Já está pronto aqui Janaína Olha a fumacinha subindo Não sei se dá pra ver Mas ele tá pegando fogo aqui O nosso patê também tá pronto O patê pode fazer de frango desfiado Se a pessoa quiser Pode fazer como você quiser A gente deu a sugestão de atu aqui Mas o frango é uma ótima opção Alguma consideração afinal? Deixa o seu like aí Pra se agradecer o nosso canal Que a gente vem com mais receitinhas legais pra cá E fáceis Exatamente É muito importante E tudo que é de bom É muito importante o like pra ajudar o canal Não esquece A gente já parou com o canal há uns dois anos Então incentiva a gente aí Pra continuar com esse projeto Certo? Precisa passar por um patinho Porque tá quente Então espera Vai aparecer o prato Apareceu o prato aqui Graças à magia da edição Está aqui Então bem de pertinho Vamos lá Vamos começar a rechear esse pão E mostrar pra vocês como é que fica Sou suspeito de falar Que eu como isso todo dia Faz, né? Sério, galera Se vocês estavam procurando Uma opção mais saudável De café da manhã Até mesmo pras crianças Numa lancheira da escola Isso aqui vai fazer sucesso Certo? É o que vocês têm gostado, né? Você é bom, né? Você que também faz todo dia Vamos ficando por aqui Beijinho no coração de vocês E até pra essa receita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau